Pessoal, nós já conversamos sobre a injustiça que querem fazer com o ex-presidente Lula. Mas é uma injustiça também contra o povo brasileiro, pra consolidar o golpe que vende o Brasil e retira direito dos trabalhadores. A perseguição é clara. Você já viu alguma prova contra Lula? Não, eu também não vi. Já viraram a vida de Lula de cabeça pra baixo, da dona Marisa de cabeça pra baixo, dos filhos de Lula de cabeça pra baixo. Ninguém acha nada. Não tem prova. A tentativa desesperada em julgar o Lula sem prova é pra impedir a sua candidatura em 2018. Agora, pra barrar isso, é a conversa que eu quero ter com vocês hoje. Nós precisamos de povo na rua e muito povo. Então nós temos algumas atividades que eu queria chamar vocês a participar. Primeiro, dia 13, nós vamos formar comitês em todo o Brasil, em cada município, nos bairros também das capitais e das grandes cidades, nas escolas. Vamos formar comitês em defesa do Lula e da democracia. Então participe, nos fale deste comitê, pra que a gente possa cadastrar cada um desses comitês. Segundo, são as atividades mais massivas. Dia 22, 23 e 24. Em 22 nós vamos reproduzir o julgamento, mostrar que o Lula não tem culpa. No dia 23 serão os grandes atos. Aqui em Belo Horizonte será na Praça Fonsarinos a partir das 17 horas. Tem que ter muita gente lá, hein? Contra a injustiça pessoal, vale a revolta. E a revolta é isso, é ir às ruas, se manifestar, colocar lá milhares, milhões de pessoas no Brasil como um todo. E no dia 24 nós faremos, em Minas Gerais, uma vigília na Assembleia Legislativa, pra mostrar que nós defendemos a democracia. E essa vigília, dela depois, nós vamos dar a vocês outras tarefas que serão feitas coletivamente. Nós acreditamos na mobilização social. E esperamos vocês, ok? Sempre na luta, um grande abraço.